A gente que é pai também, a gente fica como ouvido aí, mas que bom que deu certo. É, graças a Deus. O pequeno Henrique, de 45 dias, que aparece nas mãos do sargento Eduardo Peixoto, recebeu uma segunda chance de vida mesmo em tão pouco tempo. É que durante a amamentação, ele engasgou e deu um susto na mãe e na avó. Ele tinha acabado de mamar, aí acho que voltou, né? E acho que foi engolir de novo, aí ele se engasgou, que saiu pelo nariz também. Ainda em casa, a família tentou ajudar o bebê. Ele começou a ficar molinho, não estava oçaína, a gente colocou o dedo aqui embaixo do oçaí, aí eu dei lá com a minha mãe, mãe, faz uma coisa, porque eu não sabia nem o que fazer. Foram minutos de desespero para a Poliana Furtado, de 23 anos. Ela e a mãe tiveram que ser rápidas. O socorro veio em um batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Lusiânia, na região do entorno do Distrito Federal. Foi minha mãe, eu falei, não vamos, vamos, eu peguei o carro, sei que foi que eu cheguei lá, mas cheguei. Quem desce do carro com o Henrique é a avó, que encontra de imediato com o sargento Peixoto. Ele usa técnicas para salvar a vida do pequeno. Enquanto tudo acontece, a mãe demora a sair do carro, ela estava em estado de choque. Na segunda tentativa, deu certo, o sargento conseguiu desengasgar o bebê. Um alívio, dentro do alojamento, ele limpa o rosto do bebê e certifica se a respiração havia voltado. Assim que Henrique foi resgatado, os militares ofereceram para levar o bebê com a mãe e a avó até o hospital de referência da cidade. Mas elas preferiram voltar para casa depois do susto. Nessas horas a gente cria força, tira força de onde não tem e procura onde a gente tem confiança. E a confiança de vocês estava depositada no bombeiro. Ainda bem que aqui perto, graças a Deus. Aqui perto e o nosso sargento Peixoto estava lá e conseguiu ajudar esse rapaz. E vocês conseguiram chegar lá há tempo e deu tudo certo. Sim, graças a Deus. Agora é só aproveitar aí, Henrique. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?